No princípio era o verbo e o verbo era Deus Natureza já existia luz com os seus Desde a maior estrela a mais singela flor Traçando leis, tudo ele fez com seu amor O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo na triste vida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Ele sofre, tudo suporta e tudo tem Amai-vos uns aos outros Conforme eu vos amei Andai na luz e se Jesus o rei Amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo na triste vida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor é vida Amor é tudo, feliz é quem ama Amor é tudo, feliz é quem ama